É o fim da esperança de um Natal, como no período pré-pandemia ou quase, também em Maputo. Os Estados-membros da União Europeia vão suspender as ligações aéreas com países como Moçambique. Em Portugal, a medida entra já em vigor segunda-feira, uma decisão que apanhou todos de surpresa, sobretudo depois de um ano que tinha já obrigado a vários adiamentos. Na altura, perdi duas viagens. Este ano tenho tudo programado para viajar na próxima quinta-feira. Depois disso, tenho uma viagem para o Canadá para ver a minha filha, que não vejo há três anos. Não sei como é que estou. Estou sem saber o que fazer. E se o fim das ligações com a Europa em geral são um banho de água fria, o facto dos aeroportos portugueses se fecharem para os moçambicanos cria alguma apreensão. Eu tenho lá uma filha menor, 17 anos. E ela faz o como? Faz o quê? Ela precisa de mim. Eu faço como? Eu não sei. Eu, neste momento, também, com essas notícias, eu fiquei pior ainda. Mando as minhas filhas virem para cá e depois os voos fecham. E depois como é que elas voltam? Tenho que estudar. Agora, de repente, quem dizia, a gente pensa que abriu tudo e a pessoa está mais à vontade e começa, seja no trabalho, seja nas viagens, e de repente bloqueia outra vez tudo. Será que nós vamos aguentar isto outra vez? Uma pergunta sem resposta. E este é um drama também para o turismo. As receitas têm caído a pique desde o início da pandemia e ainda não é agora que o setor vai recuperar. O presidente da Associação de Turismo de Vilanculos dizia que a Covid-19 veio para ficar e que é preciso adotar estratégias alternativas.